Boa tarde pessoal, hoje estamos aqui com o treinador trabalhador, é sábado e vamos fazer a parte 3 daquele omelete que nós falamos que tivemos nos episódios anteriores. Omelete, a cautela, mas a primeira pergunta que eu faço, Celso, nós estamos aqui na rua numa churrasqueira, mas nós não íamos fazer da cozinha. Não, presidente, não, 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 cozinha é perigosa, tu tem que ter cautela, o cheiro de gordura que vem, tu pode chuzar o som, o chão pode ficar escorregadinho, as crianças podem cair, mas Celso não é cautela demais? Não sei se não, você cautela, presidente, mas nós temos, vou fazer na rua, mais tranquilo, não tem perigo com o gás, então tá, Celso, se é dessa maneira que tu quer fazer o omelete, então, aqui está, presidente, nós temos os 3 ovos, os 3 ovos, vamos fazer, vai ser proporção para 4 pessoas, vamos ligar aqui o fogão, o lequinho, não é? Aqui está ligado, estamos ligando o fogão aqui, aqui, muita calma, olha aqui, batemos bem os ovos, olha aqui, como eu diria daqueles programas de televisão, o pessoal que está em casa, não tente fazer este número, é muito perigoso, vocês não façam o que eu estou fazendo, estamos aqui na rua, bem mais tranquilo no nosso lequinho, mexendo mais um pouquinho, mexa com a colher, faça sempre com calma, 3 minutos, fogo alto, fogo brando, e eu cheguei a uma conclusão, me parece que este ovo não está bom, e eu vou servir o que eu acho que efetivamente vai dar para comer, eu vou pegar aqui uma porçãozinha do omelete, para 4 pessoas, vamos servir aqui o omelete da cautela, está aqui, e é o que vai dar para comer. Mas Celso, tu estás louco? Tu fizeste 3 ovos, tu vai servir, olha isto aqui, é a refeição? Exatamente, exatamente, com cautela, e nesta colherinha, e o resto que vai fora, tu está louco, homem? O objetivo é ter cautela, é o que vai dar para comer a omelete, quem garante que esta parte aqui não está estragada, não pode ter algum verme, mas assim, tu me mata homem, toda esta onda de 3 vídeos de omelete, agora tu me mostra esta porção aqui, e depois a gente volta, então boa tarde para vocês, olha, pelo amor de Deus. Tchau,